Na temporada 2004-2005, joguei como central na equipe de vôlei do Benfica. Foi uma temporada inesquecível, momentos incríveis. Se não me engano, após 14 anos que o Benfica não tinha nenhum título, nós conseguimos conquistar dois títulos, que foi a Taça e o Campeonato Nacional. Dizer um momento que ficou marcante é difícil. Eu acho que eu posso ressaltar dois momentos que foram incríveis, que foi a final da Taça, estávamos perdendo de 2 a 0 para o Esmoriz e acabamos fazendo uma virada incrível aonde levamos a Taça. E o segundo foi o último jogo, o quinto jogo da final do Nacional, que até então não tínhamos perdido jogos nenhum durante a temporada regular e perdemos dois jogos para o Espinho e o quinto jogo contra eles foi um jogo incrível. Tivemos momentos memoráveis entre bloqueio e ataque, fizemos um jogo excepcional. E uma coisa que me marcou muito nesse jogo foi a torcida. Até o final do jogo foi incrível, a torcida entrou dentro da quadra e vibrou e comemorou junto com todos. Foi incrível mesmo, foi muito bom. A torcida entrou dentro da quadra e vibrou.